Hoje, meus amigos, está decretado, está marcado o começo de uma nova era. A era onde todos irão ocupar muito, a era onde todos irão crescer muito. Ah, e eu vejo muita gente falando algumas coisas aí, então eu vou responder algumas coisas hoje. Mas antes de tudo, eu queria pedir pra que você deixasse o seu like aqui e reza a lenda, que o Tomate até já sabe qual é a lenda. Qual que é a lenda, Tomate? Pra quem se inscrever aí no canal, vai tirar uma Dragon no giro da sorte, hein? Se inscrever e deixar o likezão, mano, aí é o combo perfeito. Com certeza, mano. E o canal do Tomate também tá aí na descrição e também reza a lenda que quem se inscreve lá tem um amigo que doa Game Pass, é verdade isso aí? Verdade, se não se inscrever vai vir bombe na semana inteira, hein, velho? Vixe, vocês estão vendo que o Tomate tá todo mal ali, não é à toa, hein? Gente, toma cuidado, hein? O maior negócio é o seguinte, Tomate, por mais que não pareça, né, o nosso queridíssimo noob aqui, muita gente acha que, tipo assim, pô, gente, eu tô ofendendo chamando o Tomate, chamando ele de noob. Não, tipo, mano, noob depende, depende, eu não tô falando noob pra ofender ele. Noob é, tipo, o estágil que ele tá agora no Blocks Fluid. Tipo assim, é igual eu chegar a falar pra ele, ô, Tomate, quando você vai pegar a Triple Katana? Ah, não, nem sei de que é. Então, então, é isso. É, tipo assim, gente, ele não conhece muito do jogo, eu tenho um conhecimento bem maior que ele, tipo, eu não tô falando isso pra jogar na cara, porque às vezes o pessoal acha, a gente é amigo, nunca ele se sentiu ofendido com isso, mas assim, a gente só fala isso pelo intuito e logo, logo o Tomate tá se tornando pró, teve muita gente que já falou que ele se tornou pró, ainda não, gente, ainda não. Só quando ele passar, assim, no teste final, aí a gente vai falar, Tomate é pró, aí, assim, Joãozinho já não vai ter mais função na vida do Tomate. Mas até lá é o meu xodózinho aqui. Enfim, galera, o negócio é o seguinte, Tomate, você já foi a alguma ride? Você sabe o que é ride? Você sabe onde, pelo menos, fica pra ir numa ride? Mano, eu sei que a rapaziada me pede, me chama toda hora pra fazer uma ride, mas eu falei, não, eu vou deixar o professor ensinar a gente aí qual é que é, né, os macetes das rides pra depois eu fazer com o pessoal. Mas assim, mano, eu sei que é um monte de monstro que a gente tem que derrotar pra ganhar alguma coisa e rezar pra não morrer, é a única coisa que eu sei. É, é tipo, é tipo isso. Bom, outra coisa também, gente, agora, finalmente, eu consegui fazer um Bemboledes e, basicamente, eu tenho dois servidores agora no Roblox, né, tô falando isso pra vocês porque às vezes vocês vão falar, tipo assim, ah, mas o que aconteceu com o servidor? Gente, agora vão ter dois servidores, um pra gente poder gravar e fazer desafio e outro pra gente interagir com vocês e poder fazer as coisas. Então, eu vou colocar aí na descrição o servidor pra vocês, na descrição não, no comentário e logo breve a gente vai estar sempre entrando lá pra começar a fazer as rides, porque a gente vai precisar de ride pra poder, né, farmar, mas isso fiquem tranquilos que quando a gente, tipo assim, for ride, a gente vai falar assim, galera, vamos ride. Aí a gente fica aí no ride, 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 ride. Então, por exemplo, às vezes não fica, tipo assim, insistindo. Às vezes a gente entra pra fazer outras coisas ou pra conversar. Lá vai ser um servidor focado mais agora em interagir com vocês, beleza? Só pro pessoal entender aí. E, bom, outra coisa, já vamos aproveitar que tem uma frutinha dropada aqui no chão e vamos comigo. Hoje vai ser a primeira vez que Tomationes vai ir numa ride, então eu vou ensinar pra você, guia completo, 2019, 30 mil, atualizado 2.043. Ó, agora já me senti confiante, hein? É, o negócio aqui tá louco. Bom, mano, o segundo mundo é um mundo muito melhor porque Tomate aqui abre um leque de opções gigantesca. Inclusive, você tá upando o seu haki da observação. E seu haki, cadê? Deixa eu ver seu haki aí. Do quê? O seu haki... Ô, Tomate. Eu tô... Ué, mano, eu tô usando. Eu também tô no segundo mundo. Ô, meu, tá completo? E aí? Ah, mano, eu não sei o que aconteceu não, véi. Eu acho que tu tá esquecendo de usar. Não, mano, pior que não. Eu não sei o que tá acontecendo, que ele não foi pras pernas ainda. Não, ele demora, mas é que eu... Tipo assim, eu sempre... Sempre foi um negócio que eu sempre priorizei em upar, tá ligado? Aham, não, então. O meu... É, teve algumas... Ainda mais no começo, né? No começo eu esquecia pra caramba de usar ele, né, véi? É, não, eu te entendo, eu te entendo. E outra coisa também, você tem que upar o haki da observação, porque pra você precisar upar ele também. É, então, a rapaziada falou hoje nos meus comentários lá como é que upava e eu não sabia também, mas agora eu já entendi. Basicamente é só ficar usando ele que ele vai upando. Eu acho que é isso, né? Eu também acho. Bom, vamos lá. Ó, é... É isso mesmo. Antes que você faça... Antes que você ache. Bom, vamos passar aqui pela Green Zone. E o negócio é o seguinte, Tomate, tá vendo ali, ó? Você nunca vai esquecer disso. Tá vendo o bolo? Tô, tô vendo. É o bolo. É uma vela de aniversário ali. Você já aprendeu a se locomover apenas com dash? Cara... Mal menos. Mal menos se vai, né? Chega lá, né? Não, qualquer coisa. Tipo assim, ó. Eu, por exemplo, eu não vou pular tudo, ó. Mas se você ficar no mar... Aí toda vez que você gosta... No mar você pula, ó. Eu, por exemplo, não tô tomando dano, ó. Tá vendo? Aham. Aí eu fico fazendo essa maracutaia. Mas se acabar o pulo, você se lascou. Não, é, então. Às vezes acaba o meu pulo aqui. Aí eu não sei se acabou. Eu não sei se eu errei. O pulo acaba, então, né? O pulo acaba. Aí você pode usar o TP. É porque o pulo, tipo assim, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tu deu o mortal, o mortal já conta como um pulo a mais, ó. Então tu consegue um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pulos. É o máximo que tu consegue dar. Ah, então tá explicado. Eu achei que era eu que tava errando o pulo, velho. Não, não, não. Ó, mas tá vendo ali? Tipo, eu sei que não tem nada a ver com o bolo. É só o desenho. Mas não parece? Você concorda comigo que parece? Não, de longe parece. Parece o bolo e aquela torrezinha ali em cima parece a vela de aniversário. Bom, mas é aqui, Tomate. Eita, cadê tu, doido? Vou pular o muro, né? É. É, tipo assim, só uma coisa pra te mostrar. Lembra que eu te falei pra você lá pro Segundo Mundo? Eu acho que você perdeu esse vídeo, né? Do estilo de luta, né? Perdi, perdi. Ah, mas a gente tinha feito um negócio mó legal lá, enfim. E aí, pra você... Agora, os estilos de luta, caso você queira trocar de novo, fica tudo aqui, ó. Ah! Aqui você tem o Black Lag, aqui você tem o Water Kung Fu e aqui você tem o Electric. Ah! É esse aqui que eu vou precisar pegar, ó. O Black Lag? Por quê? É, pra o papo nível 300. Eu acho que eu não pegue. Ah, é. Vai precisar. E depois, ainda, você vai precisar o papo 400, viu? O quê? Porque pra despertar... Enfim, depois eu conto. Depois eu conto. É muita informação. É uma coisa de cada vez, pra você não esquecer. Porque, às vezes, gente, o Tomate tá conversando, aí eu falo isso. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele, tipo, fica assim. Mas, é... É, é verdade. É muita informação. Assim, é complicado. Bom, mas o negócio é o seguinte, Tomate. Vou te ensinar a tática do milênio. O negócio, que muita gente não sabe, Tomate, isso que é complicado. O Blocks Fruits é um negócio que, se você não tiver alguém que te ajude ou te ensine, tu não vai pra frente, sabe? É, pior que é muito complexo, cheio de detalhe, né? Tá vendo que tem aqui esse televisor? Ah. Tu vai tirar tudo da mão agora. Tudo da mão. É, você não vai ficar com o estilo de luta. Agora, quando você passar o mouse aqui em cima, tá vendo que vai aparecer uma mãozinha? Passa o mouse em cima dessa placa aqui, ó. Verdade, verdade. Tá aparecendo. Agora, clica pra você ver. Vai surgir uma cor, certo? Não. Você não clicou? Não clicou na parte preta ali? Cliquei. Mas não tá a cor. Será que você tá a mesma cor? Não tá na TV ali? Ah, tá. Tá na TV. Eu tava olhando pra baixo. E ficou que cor? Verde. Tipo, se tu clicar várias vezes, vai mudando a cor. Então, tem verde. Primeiro é vermelho, verde, azul e só. Você vai deixar, se eu não me engano. Eu vou tentar lembrar as cores, mas eu acho que é vermelho. Ah, é uma sequência de cores? É. Porque a gente vai desbloquear uma porta. Ah, tá. Tá. Deixei vermelho. Aí, nessa daqui, tu vai colocar azul, se eu não me engano. Aê, tá azul. Aí, aqui é verde e azul de novo. Eu acho que é... É isso. Oi. Tá vendo? Ó, aqui abriu uma porta, certo? Verdade. Não tinha essa porta aqui, não. Essa aqui, né? Aham. Agora, olha pra você ver que engraçado. Troca a cor, tipo, só do vermelho pra tu ver, ó. Ah, é que não dá pra destrocar. Mas toda vez que você entrar no servidor, você vai ter que sempre colocar essa sequência de cor. Então, já... Vixe, eu quero ver eu lembrar disso aqui, hein, véi? Você quer que eu te dê uma dica? Sabe como eu decoro? Aham. Mano, eu sei que não tem nada a ver, mas eu decoro com as cores do cano. Eu olho sempre pra esse cano aqui, ó. Daí eu lembro, ó. É vermelho... Tipo, eu olho sempre pra esse aqui. É vermelho e azul. E daí, depois, eu já sei que é... Eu sei que... É duas cores repetidas. Tipo, já decorei isso. Aí, depois, eu só fico trocando essa daqui. Aí, nessa que eu fico em dúvida. Mas daí, eu coloco verde e vai. Ah, entendi. Ah, entendi. É, depois eu vou ter que ficar voltando no vídeo pra eu poder ver, né? Não vai ter jeito. Até decorar isso aqui... Tira uma foto, deixa de papel de fundo do celular. Nunca mais esquece. A raid é aqui dentro, mano? É, exatamente. Aqui mesmo. Vamos embora. Nossa senhora. É, eu tô falando... Mano, imagina você descobrir isso tudo sozinho. Não, não descobre, não, véi. Não descobre, não. E aí, a gente tem que subir até aqui. Eu só não sei se a gente vai conseguir... É... Fazer. Ó, aí, beleza. A gente chegou aqui. Essa é a sala de raid. Pode pegar os baús. Tô deixando pra você. Pra você ver que aqui tem baú, sabe? Entender as coisas. Aham. Aí, o que que acontece? Tem esse cientista aqui. Eu acho que se a gente for falar com ele, ele não vai liberar a gente, ó. Se você falar com ele, ó, vai aparecer. Você deve estar pelo menos no level 1100 pra... Fazer a raid. Exatamente. Tá vendo? Aham. E aí que começa o BO. Por quê? Porque a gente não tem level 1100. A gente vai ter que burlar o sistema. A gente vai ter que burlar o sistema. De um jeitinho. Só que agora você vai ter que esperar. Tá, não. Eu espero, então. Olha lá, Tomate. Olha lá. Espia lá. Tá vendo alguma coisa? Ó. Chegou um novo integrante pro vídeo aí, hein, véi? Tá chegando um cara, véi. Quem que esse cara aí, mano? Então, mano, eu não conheço não, hein, véi? Reza a lenda que esse cara é ruim. Tô vendo mesmo. Tá difícil pra subir a escada? Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Mano, que dificuldade, véi. Aí. Tá subindo. Olha lá, olha lá como ele vem. Olha lá. Ó, cheio de classe, hein? Cheio de classe o cara tá subindo, hein? É esse mesmo. Olha lá, olha lá ele subindo. Ó, esse eu não conheço não, hein? Mano, que rolê, hein, família? Tô tentando chegar... Nossa senhora. Tô tentando chegar aqui no celular, mas não vai por nada. Ó, chegou. O salvador da pátria. Bom, deixa eu conversar aqui com ele. E Tomate, o negócio é o seguinte. Agora, eu tô num menu onde eu tô escolhendo a ride. A ride que eu vou escolher pra gente é a ride do fogo, que ela é a mais simples. Entendi. Ela custa 100 mil e eu posso comprar a cada... Tipo assim, a cada hora. Aham, entendi. E daí... Deixa eu ver. Cadê o chip? Cadê? Eu não peguei o chip? Eu não comprei? Poxa, era pra ter comprado. Não comprou? Falou que eu comprei. Ué, gastou o seu dinheiro? Ué, peraí agora. Como é que... Como é que... Mano, calma aí, Tomate. Que é uma coisa de cada vez. Eu tô tentando descobrir como é que eu pego meu chip aqui agora. Ué. Ah, e agora? Como é que eu pego meu chip? Foi lubrigeado. Não, não. Calma que eu vou descobrir. Gente, eu sou noob jogando celular. Desculpa. É que agora... Como é que eu coiso o menu? Ih, rapaz. Ah, eu tô tentando descobrir como é que eu pego o chip aqui. Tomate, me ajuda. Pelo amor de Deus. Mano, pior que eu nunca... Ah, consegui, consegui. Consegui, pera. Conseguiu? É, uma coisa de cada vez. Ó, tá vendo ali na minha mão? Eu tenho um microchip. É isso que precisa pra entrar na ride, entendeu? Ah, entendi, mano. Aí o que que acontece? Eu entrei aqui, tá vendo que ficou verde? Aham. Você tem que entrar na outra bolinha. Cada bolinha só vale... Aqui na outra? É, só vale uma pessoa. Aí... Ah, entendi. Aí quem tem o chip tem que vir aqui nessa primeira, tá vendo? Ah, tá. Onde tem o painel ali, o eletrônico, né? É. Aí, por exemplo, vamos supor que você comprou o chip. Você clica no painel. Aham. Deixa eu chegar aqui perto. Aí você clica no painel. Clica... Clica no painel. Ih, rapaz. O chip tá na sua mão ainda. Eu tô tentando aqui. Calma aí que vai dar certo. Eu acho que eu tenho que tirar o chip da mão. Deixa eu tentar tirar aqui. Aí. Aí, foi. Tá vendo que ficou laranja? Aham. Carregando o mapa. Tá escrito aqui, hein, velho? Eu tô ficando nervoso, hein? Aí, agora... A gente, tipo assim... Agora a gente tá em ride. E o negócio é o seguinte. Tu não pode usar aqui da observação. E tu tem um limite de pulo. Então, tipo assim... É sério mesmo? Aham. A esquiva pode usar normal. O dash pode usar normal. Mas, tipo assim, ó. Ó, tenta pular pra tu ver. Tá vendo? Ah, não dá pra sair voando. Não, não. É só um pulinho normal. Um pulinho simples. E aí, vai ficar vindo esses caras. E a gente tem que, tipo assim, conseguir derrotar eles. Menos tempo possível? Ou tanto faz? Tá vendo que tem um tempo ali em cima? Ah, verdade, verdade. Quanto mais rápido a gente, tipo assim, conseguir chegar naquilo ali e terminar, a gente... Ah, mais fragmento a gente ganha. Ah, entendi. O máximo que a gente consegue ganhar é mil. Beleza, mano. Será que a gente consegue ganhar mil aqui? Será que nós é capazes de ganhar o máximo do máximo? Boa pergunta. Ah, vamos ver então, mano. Ó, beleza. Passamos na primeira fase? Passamos. Agora a gente tem que... O mais certo é pegar o barco aqui e ir lá pra próxima. Vem embora. Ah, tem que isso? Tem isso também? Tem. A gente tem... São várias ilhas. Beleza. Tô no barco. Vamos embora. Acelera. Ah, pra mim a raid era tudo no mesmo lugar. Então você tem que ficar andando, né? Não, não. São mais, acho que quatro ou cinco ilhas e na última tem o boss. Ah, então já dificultou um pouquinho. Já. E aí, tipo assim, é bom do barco que a gente não tem pulo pra chegar lá. E é que nem eu falei, se a gente morrer, tá fora da raid, não revive. Ai, cara. É, se tu perder tua vida inteira, já era, entendeu? Vamos dar tudo de nós aqui, velho. Não quero morrer, não. Ah, ó. Eu acho bem difícil da gente conseguir, mas eu também tô dando o meu máximo aqui. Eu não tô arredando o pé, não. Conseguir o quê? Vencer. Ô, louco. Tu tomate. Essa aqui é a raid mais fácil que tem, tá? A mais fácil? Nossa, o cara me jogou lá pro céu, velho. Se eu não me engano, na época que eu jogava, tipo assim, quando era level 1100, bem no começo, tipo assim, a gente pegava... Tinha que pelo menos ter um Buda pra tancar o rolê e ficar fácil. Agora eu não sei que com nós dois, como Buda, ainda mais no level que a gente tá, a gente vai conseguir. Ah, tá. Entendi. Ó, volta pro barco aqui. Já montou no barco aí? Tô indo agora. Fui. Eu não tô conseguindo pilotar? No barco. Eu não tô conseguindo montar pra pilotar, ó. É. Uai, o que aconteceu com o barco? Você tá conseguindo montar nele? Oxe, o barco bugou. Ih, rapaz. Agora lascou. A gente vai ter que ir pulando. Tenta não gastar seu double jump, vem. Eu acho que ele não vai coisar. Vem cá, vamos lá. A gente vai ter que ir pulando. Mano, como é que o barco buga assim? Hum, nunca nem vi, véi. Aconteceu isso daí, hein? Ó, dash, 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 dash. Ó, deu. Ai, rapaz. Ai, lascou. Ai, lascou. Ai, lascou. Vai conseguir chegar? Aí, boa. Consegui. Ó, eu não sei porque era mais fácil... É, é que a gente fica maior, mas era mais fácil a gente ter se transformado, né? Porque daí o dano dele era menor. Enfim. É verdade. Ó, mas a gente perdeu o barco. Vai ter que fazer... O bom é que a cada ilha que passa, a gente ganha mais pulos, entendeu? Ah, vai ganhando mais pulos. Vai ganhando mais pulos. Nossa, tomate, eu vou morrer. Tem muitos me focou, ó. Tá, eu tô com 1.500. Você tá com quanto de vida aí? Toma cuidado. Dois e pouco. É que agora começa a vir, tipo... O problema é quando eles combem você. Aham. Igual aconteceu ali, tipo... Muitos grudaram em mim. E eles usarem aquele elétrico no chão... Mano, bagaça, véi. Nossa, me grudou aqui. É, não, tem que tomar cuidado. É, agora lascou pra nós. Ó, tem muitos aqui atrás de mim, véi. Se eu tentar grudar neles, eu provavelmente vou falecer. Tá. Beleza. Tô tentando. Toma cuidado. Diba pra lá, diba pra cá, ba... Oi! Esses que tem uma voltinha branca, eles são tanque. Eles têm mais vida e tanca mais, entendeu? Ah, com o escudão, né, que eles têm. É. Caracajão, essa aqui foi difícil, hein, mano. E ainda tem mais dois, duas ilhas, tá? Nossa, essa aqui eu tive que levar a sério o negócio aqui, senão eu ia morrer, véi. É. Você tá maluco. É que eles começam a juntar, mano, é complicado. Eu falo pra tu que a melhor coisa que a gente faz agora, tipo, o intuito nem é tanto ganhar agora, sabe? Aham. Se a gente pelo menos conseguir completar, já é um avanço. É. Não, verdade, mano. Não sei se vai dar pra fazer muito rapidão, não. Porque, nossa senhora, levaram quase eu ali, véi. O negócio agora é a gente sabe fazer o quê? A gente recuperar a vida toda e ir pra lá. É. Acho que ainda vai tomar dano da água, né? Quanto de vidas tem no total? 5,265. É, eu tô com 5,300. É, rapaz. O negócio vai ser meio acirrado. É, dessa vez aqui a gente consegue dar mais pulinho. Só que eu já gastei todos os meus pulos, Alanta. Eu acho que eu também gastei o meu, eu acho. Se a gente upar a Buda, depois tem o salto da Buda, que já ajuda. Ah, é verdade, mano. Que é, tipo, um jeito de locomover. Ó, tenta derrotar o mais rápido possível, porque, mano, agora... Você joga fogo. Vai spawnar um monte. É, é porque, tipo, essa é a... É a ride da... Da Flame. Então, tipo assim, vem... Ah, tá. Vem muito, muito, muito... Tipo, o... Muito bichinho com fogo, né? Porque, obviamente, é a fruta que eles usam. Tanto que o boss daqui, ele já... Ele vem com os ataques da Flame Despertada, entendeu? Ah, Despertada ainda? Aham. E na ride, tipo assim, por exemplo... Vamos supor, você quer despertar a Flame. Você tem que ir com a Flame na ride da Flame. E toda vez que você, tipo assim, derrota... Tipo, passa uma vez a ride, você só pode despertar um ataque. E todas as frutas são cinco ataques. Então, já imagina. É difícil. Ó, Tomatinho, tô... Tô tancando dois tanques aqui, hein? Tá, eu tô atacando os caras aqui. Toma cuidado aí. Eu vou tentar... Nossa. Vou tentar levar esses dois tanques aqui, porque se eu deixar eles juntar aí com os caras, vai ser osso. Mas já era. Nossa, eu já... Meu combo aqui tá com 122 mil de dano, véi. Aí, mano. Aí. Foi? Aquela ali é a última. Se a gente derrotar o boss ali, é nosso. Ó, vai ser top, hein, mano. Vamos lá. Eu vou esperar dar uma carregada na vida aqui, porque... Apesar que agora tá até carregando rápido, hein? Cara, a Buda ajuda demais, véi. Tipo, em questão... Se a gente não tiver de Buda, a gente não conseguiria passar isso aqui, eu te garanto. Não, dá pra ver, porque, pô... Só com a Buda quase a gente morre. A Buda é tanque pra caramba, véi. Você tá maluco? É. É treta, mano. É treta, é triste. E ainda, tipo, tu que é a primeira vez, não tem tantas manhas, é complicado. Porque, tipo assim, tu não pode deixar aglomerar. Tem que ser... Tem que tentar derrotar o mais rápido possível. É, ainda mais esses aqui que tá de elétrica. Eles têm aqueles stun. Ah! Aí é difícil. Vambora. Eu subi na árvore dessa vez. Não vou ficar correndo risco, não. É, tá difícil aqui, véi. Apesar que a Budinha, assim, já... Pra tomar dano na água, já é um pouco mais difícil, né? Aí, ó. Olha lá, olha lá, já tão esperando. Já munta nesses dois aqui, que vai vir o boss daqui a pouco. Vai spawnar mais um aqui daqui a pouco, ó. Isso aqui eu já tô ligado. Ó, o boss vai nascer. Ele vai nascer onde a gente tá. Ele vai bagaçar nós, ô tomate. Olha aí, já começou. Ai, papai. Nossa. Já começou o sapeco. Caraca, véi. É muito fogo aqui, jãozinho do céu. Mano, o boss é o complicado, véi. E enquanto a gente tá aqui, lá no mundo normal tá rolando as coisas, tá? Tipo... É? Aham. Se tiver... Se tiver factory, vai ter factory. As paradas todas. É meio que separado. Não, não. É. A gente tá no mesmo mundo. A gente é como se estivesse no segundo mar, entendeu? Aham. Nossa senhora. O bichinho tá trocando forte comigo aqui, véi. Toma cuidado pra não pisar na lava, tá? Porque a gente falece. Eu tô... Eu tô... Eu tô focando mais ficar nos... Nos... Nos bichinhos. Porque, mano... Se eles ficarem spawnando toda hora e grudando em nós, eles matam a gente. Então, tipo, geralmente... Ah, ele mata a nós. É. Geralmente, quando é assim, que a gente tem mais pessoas na raid, o Buda foca o boss e o resto fica tudo matando os outros. Ah, entendi, mano. Mas é até bom focar um pouco nos outros pra dar tempo de recuperar um pouco de vida, né? Ah, mas mesmo assim os outros machucam do mesmo jeito, cara. É verdade. É que qual que é o rolê? É... Os outros, tipo assim, eles podem parecer insignificantes, mas eles grudam no seite, martela, mano. Porque, ó, tá vendo? Tipo, não tem tantos, porque eu fui derrotando os outros. Agora imagina, cinco desse batendo em você de uma vez só. A gente não tem muita vida pra poder tancar. Não, verdade, mano. Eu ali já fui quase solado. Sobrou um quinhentão de vida. Tive que dar uma corrida. Caraca, mano. Que bagulho emocionante, véi. Vai hard. Agora, tipo, se eu não me engano, três minutos é o tempo, tipo assim... É... A partir de agora, a gente já começa a ganhar menos fragmentos se a gente derrotar, entendeu? Ah, tá. Entendi. Então a gente já tá começando a ganhar menos agora. É, tipo assim... Diminui um pouco. Ai, eu já vou ter que dar uma saída. Eu tô tentando dar uma arriscada. Ih, corre, tomate. Caraca, véi. É, esse ataque dele é o mais forte. Ai. Cara, eu não vou conseguir grudar muito nele agora não, véi. É, eu tô com um cara de vida só, mano. É, então. A minha desceu pra 400 e eu tô sem teleporte. Eu tenho que pelo menos juntar uns dois capas, daí conseguir grudar nele. É que nem eu falei. Se a gente pelo menos conseguir, tá valendo. Ih, mas o meu... Minha vida não tá crescendo. Ah, peraí que meu lábio pô, mano. Ai! Tomate, você me abandonou! Cai, véi. Caiu. Não. Não, velho. Calma aí que eu vou tentar aqui, mano. E pior que esse jogo não reconecta, mano. Ele não reconecta, mano. Não, agora esquece. Você não volta mais pra raid. Ai, mano do céu. Ô, eu consegui bugar o boss aqui. Ah, não acredito. Mano, você nunca fez isso na vida, mano. Sério, ele não tá conseguindo me bater. Meu Deus, GG, descobri um bug na fle... Mano, derrotei. Não acredito que eu buguei bem na hora que nem ia derrotar ele, véi. Ganhei 740 de fragmento. Ah, e aí eu não vou ganhar nada. Que triste. Não, porque conta como se você tivesse morrido. Tipo assim, se você... Ah, mano. Se você entra no grupo e você morre e todos os seus amigos ganham, você não ganha fragmento. Ah, mano. Tô com fragmento zerado e eu entrei no servidor comunitário ainda. Que tristeza, mano. É umas coisas que acontecem só quando a gente mais precisa do rolê. Ah, mano. Eu tava ansioso pra ganhar meus primeiros fragmentos, mano. Mas tá bom. Já é só de conhecer a raid. Já animei, porque é um baita de um desafio, hein, Jãozinho? Não, não. Mas, ó, eu tenho um método secreto de upação aí de raid que logo logo eu vou te ensinar. Aí a gente vai farmar muito fragmento. Aí sim, mano. Aí vai ser top demais. Bom, gente. É isso. Mano, pior que... Eu acho que quando eu fui na primeira raid também aconteceu alguma coisa assim. Você acredita, Tomate? Não, complicado... Ah, foi complicado assim, né, mano? Eu tô tão feliz de ter conhecido esse negócio da raid que eu achei tão desafiador que eu não tô triste, entendeu? Mas é embaçado, né? Embaçado. Bom, mas, ó, a rapaziada que assistiu sabe. Eu não vou revelar o segredo. Ele aí talvez... Talvez ele tenha pegado no ar. Talvez não tenha entendido. Mas, mano, a gente vai... Eu vou te ajudar. Você pode ter certeza. Até porque eu preciso de fragmento. Você precisa de fragmento. Então a gente se ajuda. Dá tudo certo. Obviamente que a gente também vai entrar aí com a rapaziada. Mas, meus amigos, é isso, mano. Raid apresentada. Agora começa as despertações de frutas. As coisas OPs. E, meus amigos, é isso. Não se esquece de deixar aquele like. É muito importante. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.